Fala aí galera, ligado no canal sobre skate, Guilherme Abbi, as novas toda sexta-feira, mas excepcionalmente na semana, no sábado. Quem acompanha o canal sobre skate há bastante tempo, eu postava sempre no sábado de manhã, molheira gigante de logo que acordava. A gente tava no Rio filmando, por isso que a gente não conseguiu fazer as novas da sexta-feira, a gente achou melhor fazer no sábado para fazer com a mesma qualidade. A gente filmou um vídeo lá no Rio que muitos de vocês pedem há muito tempo, a gente vai estar subindo em breve aqui no canal sobre skate, na outra semana ainda, depois do carnaval. Começar falando pra vocês sobre o vídeo do Bob the Kiser que saiu na Thrasher pela Habitat, moleque acompanha há bastante tempo, desde que saiu aquele vídeo de funk, que era contra o moleque, junto, o moleque tem um estilo muito autêntico, se liga nisso aqui ó, 50, 36, 50, sangue de 36, só pra ajeitar o corpo e mandar o 36 ali é muito complicado. Confere lá na Thrasher, Bob the Kiser pela Habitat. Saiu no canal da Nike SB no YouTube o vídeo do iShadow Air com o seu novo modelo de tênis pela Nike SB é o Dunk do iShadow Air. Eles fizeram toda uma reformulação do Dunk, desconstruíram e construíram ele todo adaptado pro skate mesmo, o Dunk que é um tênis original do basquete, que ele tem as laterais com bastante reforço pra não machucar o pé, eles tiraram isso, deixaram o tênis mais leve, tênis mais enxuto, bem apropriado pro skate. Se liga nessa daqui ó, um olho de beck quase acertando a cabeça da senhora ali. Vai lá no canal da Nike SB no YouTube e confere o vídeo do iShadow agora com o seu promóvel. Eu já comentei aqui no As Novas sobre o Converse World Tour, que eles pegaram a equipe da Converse, passaram por todos os continentes, filmaram em vários países diferentes, não todos, foram pra todos os países. Aqui no Brasil eles fizeram uma ação cumbiana, com os caras da Converse aqui do Brasil, eu falei aqui no As Novas. E agora subiu o vídeo completo, o vídeo de quase meia hora, deles viajando pelo mundo inteiro, fazendo demo em pista, andando na rua, o vídeo ficou bem da hora. Então as manobras, muito style nesse vídeo, vale a pena conferir. Converse World Tour, confere no Barracks. Eu quase esqueci onde que era. Jimmy Carlin, um dos caras mais clássicos do skate, ele tá numa marca nova de shape, chamada The Friendship, e saiu um vídeo dessa marca, emoji, tem vários emojis que aparecendo durante o vídeo, e ele dá umas manobras muito da hora, tipo, uns impostos pra pulando, uns negócios gigantes, mas eu curti essa daqui ó, mas que não tem porquê mandar isso. Flip Feeble na borda, saindo de Big Spin. Imagina o que achar Feeble na borda, tipo, é muito chato de mandar. Vai lá, confere Jimmy Carlin nessa marca nova, chamada The Friendship. A Primitive Skateboard divulgou essa semana seu mais novo profissional, já com um Pro Model, é o Divine Calloway. O cara que era da Chocolate e ficou sumido por um tempo. Ele até aparecia nos trailers do Pretty Sweet, vídeo da Girl e da Chocolate, mas ele não aparece no vídeo. E agora ele entrou na Primitive já com o Pro Model e fizeram esse vídeo de lançamento dele. Se liga nesse Big Spin de Back aqui. O cara dá um pop show, te cola no ar e gira mais 180 pra dar o Big Spin. Tipo, muito colado, muito perfeito. Vá lá no canal da Primitive no YouTube e confere o vídeo do Divine Calloway entrando na Primitive Skateboards. O Rodrigues estando ali e chamaram o cara pra marca, ressuscitaram ele. Saiu no Barracks essa semana um Recruit do Jimmy Foy. O Recruit é aquele quadro do Barracks que eles chamam o Amador pra fazer um vídeo inteiro no Barracks. E logo depois saiu uma vídeo party pro Jimmy Foy também, na mesma semana, no site do The Barracks também, muito pesado. O cara, tipo, dá umas manobras muito absurdo. O cara tem um Overcrute muito no controle. Se liga nessa daqui, ó, do Recruit dele. O cara mandou um Fifty na hora de sair. Trocou de base, é Sex Change, body value. Mas, tipo, imagina dar o Fifty e trocar sem fazer o skate virar. Tipo, muito complicado. Bom, é isso, rapaziada. Essas foram as novas de hoje, excepcionalmente, essa semana no sábado, como eu já falei. A gente tava filmando o Rio, aprendeu alguma coisa, a gente aproveitou bastante também, andando de skate sem filmar, que a gente também, às vezes, precisa fazer umas paradas sem estar trabalhando. Andando de skate só pra se divertir com nossos amigos. É, mas a gente tem um vídeo muito da hora que eu queria fazer há bastante tempo, que a gente fez do nada, assim. Muitos de vocês pedem. Vai subir na outra semana ainda, sem ser nessa do carnaval, na próxima. Acompanhe o canal sobre skate. Valeu, falou, até a próxima. Bom rolê a todos. Um skate pra vocês.